Boas malta do aço, tudo bem convosco? Ora, recebemos agora aqui o kit de peças para reparação do nosso .gt, que é o carro do canal. Bem, vocês viram que eu anunciei que aquilo tinha junta queimada, tinha mais uns problemas dos que a gente estávamos inicialmente a contar e, opá, os gais do Auto Parts bem disseram Fica descansado que a gente não te vamos deixar ficar mal aqui com este nosso apoio. E bem dito bem certo, eu vou-vos já mostrar o que é que eles enviaram para reparar o .gt. Curtam! Kit completo de juntas, junta de cabeça, junta do cárter, junta de letra de admissão, epá, tapa aqui coisas que eu nem sei sinceramente para o que é que é, porque eu não sou mecânico, eu sou administrativo, tudo aos rings, kit completíssimo para descarbonizar, digamos assim, ali o .gt e tirar aquela junta queimada que ele tem. Mas não ficaram por aqui, enviaram-nos ainda o kit de pernos, eu acho que isto é os pernos para a cabeça, vou tentar abrir aqui para vos mostrar, aqui com esta minha tesoura diabólica, exatamente, já percebo algumas coisas, é os pernos da cabeça, também novinhos, sacar a cabeça fora, quando voltar ao sítio vai com os pernos novinhos e agora curtam o que eles nos enviaram, segmentos, enviaram-nos os segmentos para repararmos o motor do .gt, aqui as caixinhas com os segmentos, ou seja, ele até vai levar segmentos novos, vai ficar mesmo tudo ali a vedar como deve ser, segmentos, juntas tudo. Mas calma, não ficaram por aqui, enviaram-nos ainda o vedante da cambota, do lado da distribuição, aqui o vedantezinho novo, enviaram-nos ainda, esta agora é de morte, capas de biela e capas de cambota para revitalizarmos ali o .gt, capa de bielazinha, capa de cambota, ou seja, vai levar ali a parte de baixo também toda nova, toda novinha, tudo restauradinho. Malta, aqueles óleos que eles já nos tinham enviado, agora o kit juntas, mais este kit todo de reparação, digamos assim, juntas, segmentos, vedantes de cambota, capas de cambota, capas de biela, este vedante, sei que eu disse vedante, este vedante aqui para a parte da distribuição, maltinha, o carro vai ficar novo, ainda nos enviaram aqui, o jogo de velas, aqui 4 velas, para o nosso GT, vou aqui abrir uma para vos mostrar, aqui estão elas, NGKPR, 3 polos, ah pois é, o GT vai dar lume, malta, obrigado por apoiarem, obrigado a Autopartes por nos estar a ajudar, porque sinceramente isto é uma despesa grande e com o apoio da Autopartes fica mais fácil, senão eu ia demorar muito mais tempo até conseguir reunir fundos para reparar o GT e digamos que assim com as capas com tudo, pá, vai ser um trabalho mais a sério, um trabalho como deve ser com os segmentos, malta, segmentos, capas de biela, capas de cambota, os vedantes, pernas de cabeça, juntas, juntas de cabeça, tem tudo, tem tudo, tem tudo para correr bem, tem tudo para correr bem. Muito obrigado a Autopartes, muito obrigado a vocês por assistirem, continuem por aí que eu vou trazendo o material que vou modificar no .gt, modificar, barra, reparar, vou vos trazer sempre que possível este material que vou comprando ou recebendo para aplicar no .gt. Tá malta, na descrição vai estar o site da Autopartes, pá, façam o vosso trabalho, consultem o site, ponham a vossa matrícula, vejam se vos agrada alguma peça, se o preço vos agrada, mandem vir que chega logo no dia a seguir. Se eles nos estão a ajudar, se vocês conseguirem, ajudem, ajudem porque, pá, a empresa portuguesa está a apoiar um canal português, vocês são clientes portugueses, se puderem e se precisarem, é um site de confiança e que, pelos vistos, aposta bastante no que é nosso. Tá malta, fiquem bem, subscrevam, partilhem, ainda na descrição vai estar as minhas redes sociais, Facebook, Instagram, tudo isso para que possam acompanhar em mais plataformas. Tá malta, fiquem bem, gás!